E uma decisão do STF pode ser um grande passo para o fim do preconceito racial no Brasil. A partir de agora o crime de injúria racial pode ser equiparado ao de racismo e ser considerado imprescritível. Para explicar melhor para a gente o que muda na prática nós convidamos o advogado Gilberto Silva, ele é especialista em crimes contra a honra. Muito boa tarde Gilberto, obrigada por atender o Jornal Minas Primeira Edição. Boa tarde, sempre uma honra, boa tarde a todos os telespectadores, vamos falar desse tema tão importante nessa tarde de hoje. Pois é Gilberto, vamos então explicar para o nosso público básico qual seria a diferença do crime de racismo e injúria racial. Bem, o crime de injúria racial está tipificado no Código Penal e trata-se de ofensa referente à cor, à etnia, à religião de uma pessoa, um indivíduo. Ou seja, ofensas essas que nós temos o costume de ver, que é se a pessoa ser chamada de macaco, preta e fedorenta, ou preta e fedorenta, aí nós estamos dentro da questão da injúria racial. Quando tratamos do racismo, ele tem duas vertentes. Tem uma vertente principal do racismo que é as mesmas ofensas referentes à cor, à etnia e à religião, mas referente a um determinado grupo de pessoas. E temos também o racismo que pode acontecer com uma pessoa quando ela é impedida de estar em estabelecimentos, quando ela é impedida de estar em hotel, quando ela é impedida de estar em um transporte público, enfim, quando a pessoa, pela sua etnia, ela é impedida de acessar qualquer coisa, até mesmo vagas de emprego e a sua ascensão trabalhista. Agora, o que muda na prática, Gilberto, com essa mudança aí do STF? Ela acaba não equiparando o crime de racismo ao de injúria racial, ainda não são a mesma coisa, né? Justamente. É uma equiparação parcial, uma vez que este crime passa a ser imprescritível. Então, a partir do momento que já existe a ação penal, não há que se falar em um prazo para poder finalizar o processo, porque o crime de racismo já era assim. A partir do momento que tem a ação penal, não tem prazo para finalizar o processo, ou seja, a certeza da punidade, ela fica maior quando há a imprescindibilidade deste crime. Então, essa é a equiparação. Infelizmente, ainda a injúria racial, ela é afiançável, ou seja, se a pessoa cometer um crime de injúria racial, o delegado pode habitar uma fiança e a pessoa não ser, não manter a prisão em flagrante. Já o crime de racismo, ele ainda é inafiançável e se a pessoa for presa em flagrante, automaticamente não tem possibilidade dela pagar nenhum valor e ela poderá ser solta somente através de algum recurso. Mas a gente já pode pensar que seria um primeiro passo para a gente tentar, pelo menos, né, começar a acabar com esse tipo de racismo que nós temos no país, que é estrutural, que está enraizado, Gilberto. Certamente, é um grande avanço, as autoridades têm se atentado para essa questão. Temos a questão do racismo estrutural e institucional impregnado na sociedade, mas a gente sabe que o caráter pedagógico, punitivo das leis é extremamente importante para que nós façamos uma reeducação, para que as pessoas conheçam a importância das pessoas pretas, bem como a história da África e toda a riqueza do povo preto, que jamais pode ser deixado à margem da sociedade. Com certeza. Muito obrigada pela sua entrevista, pelos seus esclarecimentos aqui ao Jornal Minas Primeira Edição. Eu que agradeço. Boa tarde a todos e todas.